Desculpa galera, eu tinha que escolher o vídeo. Então vamos continuar aqui. Vamos mostrar, vamos voltar a turizinho. Eu sou o Mega T-Rex. Eu sou muito poderoso. Com uma força imensa. Que me dica medo. Até 20 metros. Uh, legal. Mas bem ruim. Uh, legal. Uh, legal. Legal, mas bem forte. Mas bem ruim. Mas eu vou escolher você nos meus capangas. Uh, canotaro gigante. Que legal. É, eu sou a canotaro. Mas não quero que eu participo a dix. Ah, tchau. Eu também não quero. Ele é o furo da noite. Ele é o meu rei. Então, toca aí fora. Eu não sei como que eles fizeram isso. Esse ali é de implicante. Deve ser mágico. Eu sou o Peixe. Eu não vou participar disso, caramba. Eu tô quase começando. Você não vai pensar pra eles? Por um bom tempo. Eu vou participar. Porque eu sou o Indoraptor. E foi atacar por furo da noite. Perdi a minha cauda. E me abraço por causa desse furo da noite. Vou participar. Eu sou um furo da noite gigante. Ele arrancou minha cauda. E eu vou ficar junto com vocês. Ah, outro membro. E eu sou uma cobra. E eu não quero participar. Eu também. Eu também não. Eu também não. Eu também não. Eu também não. Já matou o Carotoro. Eu não quero saber de nada. Eu quero. Ele também me machucou. Eu quero. Ele me machucou. Claro. Pode participar. Eu tenho que tomar uma gatinha. Eu não quero. Eu não quero. Eu sou Godzilla e não quero. Eu quero. Ele errou. Ele quase me matou. Ele quase me matou. Eu quero. Ai, não sou seu capangue. Então eu vou ficar, né? Eu também quero. Ele me machucou também. Ele me machucou também. Não. Não 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 Sim 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 Não 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 Temos muitos capangas no meu time, então vamos otocor, você Brachiosauro. Você fica em paralisação, MegaDrags, você é gigante, você vai participar, eu também, que você vai ser o cuspidor, que vai soltar fogo, e você também vai ser no mesmo time, e você também, e você também. Então, vocês já vão, vocês já vão, vocês cuspidores. É muito legal pra eu trabalhar com aquele, 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 é verdade. Mas aquele, aquele, ele não me machucou, eu acho que eu me enganei. Você, eu não vou trabalhar com você, ele não me machucou, só tirou minha cabeça, porque eu só queria atacar a fura da luz. Você vai ficar no nosso time. Eu não acredito. Acuspem! Carra do Dragão! Carra do Dragão! Carra do Dragão! Oh! Não! Oh! Oh! Chá, Lizard! Vem por paz. Eu quero ver, eu quero ficar na sua equipe. Aquele povo, aquele dragão. Eu sei que você tinha machucado Minha cabeça Mas você só queria defender essa fura da luz Eu entendo Eu entendo você Vocês não entendem Toma Ele também não me machucou Ele só atirou na minha casa e arrancou Eu também vou ficar junto Eu também Eu também, eu sei que ele quer defender A gente vai ficar juntos Os outros vão ficar juntos Esperam Todos vieram Os teus vilões que tentaram nos atacar Sim Eu sei que você machucou quase todos Mas você só queria Sua vida cheia Então Vamos arranjar um plano pra destruir Aquele Pesadelo monstro da titânio Então vamos Manguela Como você é o rei dos dragões Você comanda Meu amigo Manguela Colocou para eu respirar também na terra Então Manguela Como vai ser o plano Eu tenho um plano bom Indônio Você fica invisível para destruir os caos Você tenta todo o alvo Sim rei dos dragões Você fica lá em cima Solta um pulso psíquio na cabeça Pesadelo monstruoso Ok chefe Vocês pokémons Chalizard Você vai ser o cuspidor Junto com esse daqui E tríceps você vai ser o O cabeçada O cabeçada Vocês também Você vai soltar seu Espinho psíquico E seu raio Raio solar E seu Escudo Escudo De água dura Como um tubarão Tipo Não gosto Para respirar fora d'água Também que eu coloquei Obrigada Baleia Você vai ficar junto Com os aquáticos Você tem que nadar Vocês tem que comer Alguns Capangas menores deles Deixa comigo Povo Você vai tentar jogar Tinta na cabeça deles Deixa comigo Você vai ser o Vigio Você vai vigiar E dar uma brincada Nele Piterodonte Sim Chefe Então para Vocês vão fazer Muito barulho Para eles Ficarem Ficarem Pensarem Que é vocês Você Você vai atacar No vento furioso Tudo isso Rex Você Você vai ser O mordedor Você vai ser Vai morder Muito Muito Você vai ser Você vai ser Você vai ser O atirador De raios Bodizila Atira 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 Raio Nos Pesadelo Mostruoso Pesadelo Mostruoso Rex Rex Rei dos dinossauros Você também Vai morder Muito forte Sim Vamos conseguir Como eu Minha esposa E Rex E as Blues Blues Indor Raptor Indor Raptor Blues Luzinho E Gulo Paras Zila Tempestade Pesadelo Vamos tentar Você vai jogar Spins Nade Pesadelo E pesadelo Você vai soltar fogo E você vai soltar Esquinas Spino Você vai ficar Na mesma equipe Dos aquáticos Baironix Mesma coisa Eu vou deixar Minha espéria Chegaram Minha espéria Minha espéria Chegaram Eu vou aproveitar A saudade Está em escola Mas Hoje eu vou Viado Tirar a costa Você vai ser a mesma coisa Com o cartão Tá ali E o E o E você Vão ser as caldadas Quando é Dão calma Vocês vão dar caldadas Esqueleto Você vai me morder Muito forte Também Elefante Você vai estar Tombada Muito forte Ipa Humano Você vai ficar Você vai tentar Atraí-los Como uma presa fácil Rex Você vai ser a mesma coisa Também Você também Caldadas Deixa eu terminar Eu vou ligar Deixa eu ver Você vai ser as pescoçadas E depois Então Vamos Vamos Mate Me I I I I ae 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 vai lá ae 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 Não, não, não O que vai acontecer na parte 5? Deixa o like e pronto